Fala aí meu amigo investidor de top projetos aí, criptomoeda de inteligência artificial. Tem uma galera já falando que a criptomoeda de inteligência artificial já passou o seu hype, mas eu acredito que assim como o metaverso, elas ainda estão no começo. Tem muita coisa pra acontecer, tem muita água pra rolar nesse rio e esse futuro ainda pode ser muito, mas muito promissor, explosivo, interessante. Eu sou Romário, criptomoeda, se você gosta desse conteúdo, chega deixando o like, torne-se inscrito aí do canal, ajude o canal a continuar crescendo aqui no YouTube. A gente tá aí valendo 17 centavos, a GIX, tá? Rank 137 são 216 milhões de dólares de valor de mercado, volume 24 milhões de dólares, tá? Pessoal, o volume aí tá baixinho junto com todo o mercado, mas pelo menos é 10% do valor da criptomoeda. Ela tem quase 100% do seu supply, a gente não vai ter surpresa, então acredito que ela vai voltar a esses 95 e até passar dele, tá? Então tá muito interessante. Porém ela não dá 10x ainda, por isso que eu não coloquei na minha carteira. Eu estou esperando ela bater lá perto dos meus alvos, mas se não for tudo bem, a gente dá continuidade aí às compras do jeito que der, tá? A gente tem aqui ela caindo nos últimos 200 dias, subindo bastante nesse ano, 244% e alta de 1.45% no dia de hoje. Hoje temos que observar as criptomoedas de inteligência artificial, porque elas ainda podem se valorizar muito, tá? Tá subindo no dia de hoje, mas eu acho que isso é uma armadilha, porque no mercado ninguém tem certeza de nada, então a gente faz análise para melhorar a assertividade em tudo nos projetos. A gente tem aqui a Gix, que tem um direcional um tanto quanto interessante, tá? Que pode jogar o preço lá para a região dos 0,08% e aí ela daria 10x nesse 0,08% de fibra num gráfico que aponta o direcional de queda no semanal, tá? Devolveu tudo que caiu ontem, chegamos a bater a mínima de 16,812, 16 centavos, 812, voltamos para os 17, o que é muito interessante aí para os investidores da Gix. Indicadores aqui ainda não estão completos, mas você pode ver aqui o estocástico e o RSI e o Vortex estão vendedores e esse volume que me incomoda, pessoal, o volume vem caindo semana após semana, dia após dia, a gente aí pode amargar alguns movimentos que não são muito interessantes para os próximos dias, pode até andar de lado, tá? Mas o mercado é soberano, caso o Bitcoin caia, eu não acredito que nenhuma criptomoeda possa ter essa possibilidade de andar de lado, a gente tem uma matrix um tanto quanto vendedora, a gente tem a média de 200 aqui em cima caindo, a média de 100 caindo, a média de 50 caindo, a de 20 vindo para cruzar a de 8, a de 8, perdão, e vindo para cruzar a de 20 e a banda de bóliga que pode expandir para baixo, a gente tem muitos padrões vendedores, tá? Caso ela segure, tá? E aí eu vou te cortar aqui agora, tirar esse canalzão e vou mostrar outra possibilidade. Aqui a gente tem fundos que foram perdidos, tá? Vou respeitar esse fundo daqui para ser mais justo. Fundo que foi perdido aqui nessa região e um topinho aqui que não foi ultrapassado nessa região. O que a gente está vendo aqui é uma cunha ascendente, pessoal. Normalmente cunhas ascendentes, elas rompem para baixo, foi o que aconteceu. Então um teste aqui nesses 16 centavos, eu acho justo e se perder os 16 centavos, continuidade de queda por pivosão de semanal, tá? Pode reverter? Eu acho muito difícil. Buscaria reversão só acima dos 20 centavos. Mas o mercado é soberano, ele faz o que ele quer e se o S&P 500 abrir subindo hoje, pode até puxar o Bitcoin. O Bitcoin, por exemplo, bateu os 24 mil e alguma coisa e já voltou a subir. Está nos 25 mil e 800 dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui às 7 horas da manhã. Então não se enganem, tá? Fiquem de olho no mercado. Porque o bicho está pegando. A gente tem aqui a Gix tentando uma recuperação, mas se não romper agora os 20 centavos para mim, ainda continuamos em tendência de baixa. Eu sou o Raul Maru Criptomoeda. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e foi.